Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Nessa jornada lendária de grandes jogos, a geração atual de consoles tem se deparado com obras de arte incrivelmente fantásticas. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e hoje galera no Ultimate a gente vai ficar totalmente antenados sobre as grandes pérolas que marcaram os consoles atuais. Hoje é dia da gente saber sobre os 50 jogos épicos dessa geração. Então vem comigo e se prepara, porque o vídeo tá repleto de jogos insanos. Não podem fazer comigo o que fizeram com a minha mãe. Não atirem, ninguém atira. Você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Pra começar, a gente começa falando do garoto propaganda dos remakes no Playstation 4, né galera? Shadow of the Colossus moderniza com sucesso o clássico do Playstation 2 sem perder a sua essência. Agora com gráficos aprimorados, os colossus roubam ainda mais a cena em muitos momentos. É bastante difícil falar de obras de arte que a gente viu nessa geração e não citar The Last of Us Part 2, né galera? Primeiramente porque finalmente definiu a história da ela e do Joel. E claro, sem esquecer do detalhe principal, uma narrativa fantástica com gráficos impressionantes. Em seguida temos uma obra de arte linda e principalmente desafiadora, tá? Essa beleza brutal chamada Sekiro Shadows Die To Ice acontece no Japão feudal, onde você assume o papel de lobo, um shinobi que não pode morrer. Aliás, você vai morrer muito na verdade, tá galera? Mas você acaba voltando. Sekiro traz combates intensos e uma dificuldade que pode facilmente fazer você quebrar o controle de tanta raiva. E mesmo assim, não deixa de ser fenomenal. O velho e querido Ash nunca foi tão incrível como presenciamos em Red Dead Redemption 2, né galera? No controle de Arthur Morgan, você continua com uma posição notória na gangue dos Vanderland. Além do mais, o game se passa em um mundo aberto impressionante, com vários biomas e espécies de animais espalhados por cinco regiões. Agora é hora de falar de lendas nórdicas, né? Sobre um pai que tenta criar um filho. Dessa vez, em God of War, Kratos tem como missão direcionar o seu filho Atreus durante a sua jornada para que o menino entenda ao menos o básico para sobreviver. Além disso, God of War traz combates sanguinários e momentos emocionantes nessa nova narrativa que impressionou muita gente. Da arma e de todas as outras, vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina, pelo autocontrole. Se passando na era de ouro da navegação e das tradições dos piratas, Sea of Thieves traz não só uma exploração muito da hora, galera, como também um multiplayer que deixa as coisas ainda mais fenomenais. Aqui você pode montar uma tripulação de até quatro amigos vagando nos mares, além de participar de combates navais intensos. O Resident Evil 2 original foi basicamente aquele jogo de terror de sobrevivência que a gente facilmente madrugava jogando, né, galera? E o remake desse segundo título não esqueceu em nenhum momento a essência desse jogo fantástico. Muito pelo contrário, tá? A Capcom fez um trabalho impecável trazendo gráficos incríveis e uma jogabilidade extremamente fluida. Mais um entre os grandes jogos de mundo aberto temos Forza Horizon 4, que continua brilhante no seu ingrediente e agora traz como exploração a nossa querida Grã-Bretanha. Além disso, o quarto título da série traz mudanças climáticas, né, como primavera, verão, outono e inverno também. Além disso, o game também continua com um multiplayer diversificado e muitas tarefas para se fazer no mapa. Durante o outono de 1886, Londres foi assolada por ataques de lobisomens e uma insurgência antigovernamental. Depois de lutar contra os rebeldes de Mayfair, Galahad persegue os sobreviventes até o subterrâneo, onde ele se depara com uma série de mestiços e lobisomens conhecidos como Lycans. Jogado em terceira pessoa, The Order 1886 foi lançado logo depois que o Playstation 4 chegou nas lojas. E apesar de ser um jogo curto, foi um dos melhores jogos que eu já joguei nessa geração. Próximo game se trata de um RPG de ação que também faz parte daqueles jogos que rapidamente pode te deixar furioso de raiva. Em Bloodborne, você vai enfrentar os seus medos enquanto busca respostas na antiga cidade de Yharnam, que agora foi amaldiçoada por uma estranha doença epidêmica que se espalhou pelas ruas da cidade. Se você gosta de jogos como a série Souls, Bloodborne é perfeito. Jogado em terceira pessoa, a gente vai continuar as aventuras frenéticas de Nate Drake em Uncharted 4 A Thief's End. Dessa vez, o Nate está aposentado enquanto ele reencontra com o seu irmão que há muito tempo estava perdido. O problema é que Sam precisa se livrar de um tirano implacável, onde Nate vai entrar em uma nova jornada em busca de um tesouro lendário. Originalmente lançado em 1997, Fidon Fantasy VII Remake agora traz a sua versão totalmente refeita. Usando a história e os personagens do original, que por sinal, serão lançadas em partes. E como você sabe, aqui Cloud Strife precisa lutar para impedir que essa organização chamada Shinra extraia a energia mako da cidade, que é praticamente a força vital da superfície do planeta Gaia. Mais um entre os mundos abertos incríveis dessa geração, temos Horizon Zero Dawn, que traz a história de Eloy, uma garota exilada que precisa descobrir os segredos por trás da sua origem. O game traz uma variedade de desafios, além de robôs gigantes que acabaram ali dominando uma vasta parte do mundo. Esse mundo pós-apocalíptico de Horizon Zero Dawn é fantástico e vale cada centavo gasto. O mundo dos antigos foi tão diferente do nosso. Se passando no ano de 2013, na cidade de Los Santos temos Michael, Franklin e Trevor. GTA V acontece cinco anos depois do GTA IV e quatro anos depois dos eventos do GTA Chinatown Wars. E aqui, os três amigos faziam pequenos roubos, né? Mas agora se encontram endividados com a necessidade de executar um plano grande. E nem precisa te falar, né galera? GTA V traz um mundo aberto rico e transbordante de missões e afazeres, sendo um dos jogos mais incríveis já feitos na história dos games. Em seguida temos o brilhante Star Wars Jedi Fallen Order que traz o ex-Jedi Padawan Cal Kestis que agora trabalha em um ferro velho no planeta Braca, destruindo navios das guerras clônicas. E durante a sua jornada, ele acaba tendo ali que usar os seus poderes da força para salvar o seu amigo de um acidente, onde esse evento foi capturado por uma sonda imperial que acabou transmitindo isso para o Império Galáctico. Seguindo isso, você precisa sobreviver contra os inquisidores de Darth Vader e tentar salvar sua troca. Usando muitos fatores de tecnologia do Origins, Assassin's Creed Odyssey traz um RPG de mundo aberto fantástico também que por sinal teve inspirações em Fallout, The Witcher e The Elder Scrolls, tá galera? O jogo que se passa há 431 anos antes de Cristo, dentro da mesma época ali que o Leônidas enfrenta os persas com seus 300 espartanos. E nessa jornada a gente vai se deparar com gráficos impressionantes, um mundo repleto de vidas e missões secundárias que complementam essa jornada. Paciência Compaixão Fortalecendo a grade de insanidade dessa geração, temos Dark Souls 3, outro grande e desafiador RPG lançado em 2016. Situado no reino de Lothric, dessa vez a gente tem a tarefa de sobreviver a um apocalipse que se aproxima causado pelo conflito entre a Idade do Fogo e aqueles marcados com o Darksigny, o conhecido sinal de maldição entre os mortos-vivos. Dark Souls 3 é jogado em terceira pessoa e continua sendo um jogo sem piedade do jogador. Resident Evil 8 vai ser lançado para a próxima geração de consoles, a gente sabe disso, né galera? E se vocês quiserem entender esse universo melhor, eu aconselho que você jogue Resident Evil 7 Biohazard, que sinceramente, pra mim foi o melhor Resident Evil lançado nessa geração, tirando, é claro, o remake do 2, tá? A história aqui acontece com Ethan Winters, que procura pela sua esposa Mia, enquanto ele explora uma plantação abandonada. Jogado em primeira pessoa, a gente vai se separar com muita coisa bizarra, tá? E vai fazer o uso de diversas armas e ferramentas pro avanço dessa história. Seguindo a tradicional história de Peter Parker, Marvel's Spider-Man traz o jovem universitário graduado que acaba sendo ali picado por uma aranha radioativa. Jogado em terceira pessoa, a gente vai se aventurar nesse mundo aberto de Nova York e, claro, lutar contra o crime pra colocar as coisas nos seus devidos lugares. E, claro, né galera, além de gráficos impressionantes. O próximo game se trata do título mais vendido da Capcom de todos os tempos, tá galera? Monster Hunter World tem mais de 12 milhões de unidades vendidas no mundo e essa sequência traz um mundo aberto repleto de monstros, opções de jogo e muito mais. Na nova DLC Iceborne, você é levado pra um lugar frio recém-descoberto que, uma vez totalmente explorado, se torna a maior região do mundo até agora. Se você curte RPG de mundo aberto com muitas coisas pra fazer, Monster Hunter é sensacional. Logo depois, temos a época jornada de Jin Sakai em busca de salvar o seu povo das garras mongóis. Em Ghost of Tsushima, você controla um samurai que acaba sendo ali um dos únicos lendários sobreviventes em uma invasão que assolou o seu povoado. Jogado em terceira pessoa, você pode não só usar armas como espadas sanguinárias, como também trajes e a personalização de ambos. Esse pode não ser tão lendário comparado aos exclusivos da Sony, tá galera? Mas, sinceramente, Days Gone deixou uma boa marca sobre mundos abertos e uma aventura acompanhada de uma narrativa incrível. O game traz o personagem Deacon, que tem grandes chances de encontrar sua esposa desaparecida, e nessa história a gente vai se deparar com hordas gigantescas de zumbis enquanto você pilota sua moto. Para fortalecer a grade de heróis dos games, temos Batman Arkham Knight, que sem dúvidas continua sendo uma obra-prima para a franquia. Dessa vez, a história segue o espantalho e Deathstroke, onde fizeram uma aliança na noite de Halloween e planejam destruir Gotham City com toxinas e medo, além de desmascarar o Batman. Jogando em terceira pessoa, você vai se deparar com um mundo aberto bem diverso e a ilustre presença do Batman. Mais um entre os RPGs de mundo aberto fantásticos, temos Final Fantasy XV, onde você controla Noctis, um príncipe, que pode executar ali uma variedade de ações relacionadas à exploração de campo e combate. Além disso, o jogador pode usar Gil para comprar itens e equipamentos, além de participar de missões secundárias de NPCs que você encontrar no mapa. Sendo uma das franquias mais adoráveis do mundo da guerra, Call of Duty Modern Warfare retorna vislumbrante e, claro, com grandes nomes da franquia como nosso querido Capitão Price. Além de contar com uma campanha intensa e emocionante, galera, Call of Duty traz também um Battle Royale extremamente caprichado com atualizações frequentes. Combinando combates mortais e furtividade, Metro Exodus continua a insana história de Artyon, que se encontra em sua locomotiva a vapor. Dessa vez, Artyon não está sozinho, tá, galera? Ana, sua esposa, agora está presente também e é a conselheira de Artyon. A parte não tão agradável de tudo isso é que nessa história nem todos vão sobreviver. Logo depois, temos um dos jogos mais bem recebidos dessa geração. Jogado em terceira pessoa, Control traz uma aventura sobrenatural cheia de ação e superpoderes em ritmo acelerado. Controlando o Jess Faden, você se encontra no meio de um conflito mortal entre uma agência governamental secreta e forças sobrenaturais invadindo e corrompendo a realidade em comum. A remota comunidade de Hope Count foi praticamente dominada por um culto radical conhecido como Edensgate, liderado por Joseph Seed e os seus irmãos. Dessa vez, você vai precisar juntar os moradores dessa cidade pacata para que vocês criem uma resistência contra essa seita maldita que extermina a população. Mas no final, você vai nos agradecer. Anunciado na E3 de 2018, Devil May Cry 5 finalmente retorna com a icônica presença de Dante. Jogado em terceira pessoa, o game também conta com um novo personagem chamado V que não só tem combates brutais, como pode invocar animais sobrenaturais. Devil May Cry 5 continua com a sua jogabilidade hack and slash e, claro, os momentos debochados do Dante. Apresentando um elenco repleto de estrelas, Death Stranding é mais um entre as grandes produções de Kojima. Apesar de causar uma divisão de águas entre os gamers, a ideia interessante do jogo não deixa ele passar despercebido, tá galera? Aqui você controla Sam Porter Breeds em um futuro próximo que teve explosões misteriosas e abalaram o planeta. Cabe a você viajar em um deserto devastado e salvar a humanidade da extinção. Sendo uma das melhores apostas de sobrevivência e mundo aberto, Dying Light também não poderia ficar de fora dessa lista, né galera? Jogado em primeira pessoa, você vai assumir o papel de Kyle Crane, né? Um agente secreto enviado pra se infiltrar na zona de quarentena da histórica cidade Turcã durante uma missão pra encontrar uma figura política. Dying Light traz gráficos maravilhosos, um mundo aberto bem da hora e combates sanguinários. Doom Slayer tá de volta cada vez mais sanguinário, né galera, hein? Doom Eternal, dessa vez os exércitos do inferno acabam invadindo a Terra e a única coisa que eles temem é você. Jogado em primeira pessoa, o jogo traz combinações insanas de armas e combos e claro, né? Um combate extremamente cabuloso que a gente já conhece na série. Agora como o único sobrevivente da Vault 111, você emerge 200 anos depois em Fallout 4. Esse RPG pós-apocalíptico ainda continua sendo um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei e traz a história intrigante sobre a perda da sua esposa e o sequestro do seu filho. Fallout 4 traz um mundo caótico aberto, repleto de combinações de armas e itens que pode facilmente te tornar um ser emplacável. Logo depois temos a jornada lendária do Cavaleiro Oco em Hollow Knight. Essa aventura épica acontece através de um vasto reino em ruínas, né, repletos de insetos e heróis. Explore cavernas sinuosas, lute contra criaturas contaminadas e também faça amizade com insetos bizarros. Tudo em um estilo 2D clássico desenhado à mão, tá, galera? Hollow Knight é simplesmente fantástico. Baseado na mitologia celta e nórdica, temos também Hellblade Senua's Sacrifice, que foi uma surpresa grandiosa no mundo dos games. Aqui a gente controla Senua em busca de tentar salvar seu grande amor. Porém, Senua tem um grande problema e sofre muito com as suas psicoses que acabam mudando o mundo ao seu redor. Somando mais um entre os lendários da sobrevivência, temos Green Hell, que traz uma luta sufocante para tentar sobreviver na nossa querida floresta amazônica. Esse jogo é tão impressionante que durante a sua jornada o personagem pode facilmente sentir efeitos de solidão e efeitos que não atingem só o corpo, como também a mente. Green Hell é um dos jogos de sobrevivência mais incríveis dessa geração que vale muito a pena jogar. Logo depois temos o impecável Mario Odyssey, que encantou não só o público gamer, como também venceu o prêmio de jogo do ano. O game traz aquela jogabilidade fenomenal que a gente já conhece na franquia e reinos baseados em locais do mundo real. Além disso, Mario Odyssey tem um mundo aberto semelhante ao Super Mario 64. Jogado em primeira pessoa, The All The Worlds é um RPG de ficção científica que coloca você na pele de um estrangeiro a bordo de uma nave se dirigindo a Halcyon. Porém, durante sua jornada, você acaba ali tendo defeitos de funcionamento, forçando seu pulso em um planeta hostil e repleto de biomas e criaturas. Nossa missão é não só ajudar o povoado desse planeta, como recuperar os estragos da nave e continuar a nossa jornada. O próximo game se trata de uma narrativa fantástica que certamente pode te deixar impactado. Em Life is Strange, você controla Max, uma garota que descobre ter o poder de voltar no tempo e mudar certos acontecimentos. O problema disso aí é que absolutamente tudo muda quando isso acontece, trazendo então momentos felizes, mas também perdas irreversíveis. Apesar de ainda não ter sido lançado, certamente Cyberpunk 2077 vai deixar marcas grandiosas no mundo game nessa geração e provavelmente vai causar muito assunto na próxima geração também. Controlando o personagem vivo, você é um mercenário que luta para sobreviver na infame Night City, uma cidade repleta de gangsters e barões que vão fazer de tudo para ver o seu fim. Outro jogo que traz narrativas fantásticas é Detroit Become Human, que se passa em um tempo onde os androides são vendidos para ajudar os seus humanos nas suas tarefas diárias. O grande problema é que muitas famílias têm problemas, né? E em meio a esses problemas, os androides vão querer intervir, onde pode acarretar em desastres irreparáveis. Eu queria muito citar Project Cars 3 aqui, galera, mas pelo amor de Deus, né? Depois de ver a jogabilidade ridícula do trailer, eu tenho ainda mais certeza de que o primeiro e o segundo jogo seguem mantendo o padrão incrível de simulação de corrida que foi feita em Project Cars. Se você gosta de jogos no estilo Gran Turismo ou Forza Motorsport, sem dúvidas, você vai curtir muito Project Cars 2. Um dos jogos que realmente revolucionou em 2020 também foi Need for Speed Heat, né, galera? Aqui parece estar empenhado em voltar à franquia como era antes. Dessa vez, a gente tem eventos legalizados de dia e corridas noturnas ilegais que não só te dão grana, como também tem a chance de oferecer peças diferenciadas para o seu carro à noite. Se Need for Speed continuar com essa ideia, eu tenho certeza de que a gente pode ver em breve uma estilo... Eu tenho certeza de que veremos uma ideia estilo underground muito em breve. O mundo da velocidade deixou grandes marcas nessa geração, hein, galera? E Forza Motorsport 7 mostrou que fez parte de tudo isso. Com gráficos impecáveis e um sistema de climas dinâmicos incríveis, Forza Motorsport é outra opção para você que gosta de corridas em circuitos fechados, tá? Além de muita diversidade em estilos de campeonatos. Sem dúvidas, um dos jogos mais marcantes dessa geração também é Fall Guys, hein, galera? Esse multiplayer no estilo Battle Royale é inspirado no caos das pistas de desafios de obstáculos, né? Bem semelhantes àqueles desafios que a gente via no programa do Silvio Santos, tá ligado? Pois é. Além disso, você pode personalizar o seu personagem e enfrentar até 59 outros jogadores em rodadas contra obstáculos para vencer essa concorrência. Como eu falei sobre Cyberpunk 2077, mesmo ainda não fora lançado, né, Hellblade 2 sendo a saga pode também facilmente fortalecer o poder gráfico dessa geração. A Microsoft prometeu gráficos impressionantes e, claro, né, aquela continuação incessante da Senua rumo aos confrontos mortais com deuses nórdicos para tentar salvar o seu grande amor. Quando o criptoanalista da CIA chamado Aiden e sua esposa Emma se mudam de Boston para o interior, eles esperam encontrar um local tranquilo, né, onde Aiden possa trabalhar para decifrar os códigos soviéticos. em vez disso, eles encontram o misterioso diário de um homem chamado Nicholas que viveu durante a guerra civil trazendo o perigoso sobrenatural do passado para o presente envolvendo diretamente a vida de Aiden e sua esposa. Se você gosta de jogos de terror cabulosos, esse é uma escolha perfeita. se tratando de níveis supremos de terror, pois é, jovens, temos Visage que traz uma história situada em uma Oregon no ano de 1985. Aqui, a gente vai assumir o papel de Dwayne Anderson enquanto ele caminha por uma mansão assombrada com constantes mudanças para descobrir seus segredos mais sombrios. Aqui também, a nossa missão é descobrir a verdadeira fonte dessas assombrações sobre alguém que morreu dentro dessa residência. Visage é um dos jogos de terror mais macabros já feitos no mundo game. Se tratando de um enredo interativo, Little Nightmares traz uma aventura sombria cheia de mistérios e um design de som impressionante. Além disso, o estilo de arte usado no jogo certamente vai te causar arrepios, tá galera? Little Nightmares confunde os limites entre sonhos e pesadelos enquanto você controla The Mall em um esforço incansável para tentar escapar dos seus pesadelos. Chegar na etapa final dessa lista e não citar o nosso grandioso Geralt seria uma grande falha, né galera? Até porque The Witcher 3 Wild Hunt foi um dos jogos mais revolucionários dessa geração e que com certeza vai servir de inspiração para muitos outros jogos futuramente. Esse mundo aberto jogado em terceira pessoa conta com uma infinidade de missões e um vasto mundo a ser explorado além de uma dublagem muito bem feita. Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara a caçada selvagem invadiu esse lugar certamente eles viram a projeção Eles revistaram tudo e se tivessem mais tempo provavelmente teriam destruído totalmente o lugar. Para fechar essa lista com chave de ouro temos Nioh 2 que mesmo citando o segundo título podemos levar em consideração que a franquia Nioh é como um todo uma obra de arte fenomenal tá galera? Dessa vez o jogador pode criar o seu próprio personagem e personalizar ele da maneira que achar melhor. Nioh 2 continua com a sua dificuldade insana e uma jogabilidade acelerada bem fluida também tá? Se você gosta de jogos insanos como Dark Souls Nioh 2 é uma opção incrível. Pois é galera essa geração contou com obras de arte incrivelmente fantásticas e claro né mano muitos outros jogos fazem parte dessa jornada também tá? Como Nier Automata Middle World Shadow of War Assassin's Creed Origins The Elder Wilds Quantum Break Ashen Ori and the Will of the Wisps Sunset Overdrive Battlefield 5 State of Decay 2 Resident Evil 3 Remake e muito mais tá? Provavelmente vai ter muitos outros jogos nessa lista em um vídeo atualizado porque tem muita coisa pra sair ainda tá galera? Mas eu vou trazer pra vocês em breve. Gostaram do vídeo? Então senta o tapão no like pra fortalecer o canal e principalmente não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você ficar antenado de tudo que tá rolando por aqui, beleza? Um grande abraço tudo de bom sempre e adiós!